No tag de volta galera, vamos então para os melhores momentos entre Master City e Lyon, que eu não assisti esse jogo E cara, me pegou de surpresa, fui ver ali mano, 3x1 pro Lyon velho, deixa eu ver esse jogo cara, o que aconteceu? O que que aconteceu meu amigo? Não se esqueça de deixar o like já mano, e se inscrever no canal Pra fortalecer e vocês não perderem nenhum vídeo Meu amigo, isso aí foi arriscado hein Nossa velho Olha, nossa, o Ederson O Ederson se complicou nessa hein cara Tu tá é louco, tava ali impedido não cara Não tava impedida essa bola A Ederson Não deu tempo de voltar Ele fez aça Que isso Olha o Lopes velho O goleirinho do Lyon tava Esperto Caramba velho, que... Meu Deus cara, eu tô muito impressionado com... Eu tinha certeza que o City ia passar Meu amigo, cara esse goleiro salvou eles na moral, não foi só o Lopes aí, foi o zagueiro Caramba, terminou o primeiro tempo assim... Meu Deus cara... Caramba, vai crescendo, vai crescendo o tiro de fora... Tem a ver sim André Foi algo de falta? Não Mas se botasse nesse canto aqui... De repente hein... Que drible cara... Olha o De Bruyne Ah, De Bruyne cara, De Bruyne é... Um monstro, olha ali cara Colocadinha Caramba, aos 68 minutos cara Um a um, foi um empate aos 68 minutos Caramba velho A resposta veio rápida então depois mano Vai ser tomado... Ó, 75 minutos Nossa Gabriel Jesus, mal demais Vai, pressão do City Nossa, Gabriel Jesus, que isso cara Pode botar na conta do Gabriel Jesus aí hein Vai Ederson, tava mal hoje hein Ederson Vai É meu amigo Ali foi complicado hein Aí foi complicado Não tá... Não tá... Que loucura meu irmão É cara Nossa... Não tá acreditando Pepe Guardiola lá se... Não acreditou Mentira, 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 mentira Que gol... Meu Deus, eu não tinha... Eu não sabia dessa... Não sabia que tinha acontecido uma coisa dessa Meu Deus cara, que castigo mano Que castigo Quem não faz leva O que que aconteceu aqui mano? Meu Deus cara Não foi... Não, sério mano Cara, não foi só um gol perdido Mano, não foi só um gol perdido cara Foi mais de um gol perdido aí pelo City Mas um deles foi um gol absurdamente perdido cara Eu não tinha visto isso velho O que que aconteceu com o Sterling cara? Meu... Mano do céu cara Mano, eu tô chocado com isso cara E o Lyon passou, tá ligado? O Lyon passou Tá certo? O goleiro deles defendeu muito Mas teve lance ali do City Que cara Não tá pra entender como é que eles erraram Mas enfim galera Futebol é isso aí Não tem muita lógica A lógica normalmente não Não entra em campo É uma caixinha de surpresas Então City Aí vai jogar contra o... O City não O Lyon vai jogar contra o Bayern de Munique Pela semifinal E o Leipzig vai jogar contra o PSG Semifinal monstra hein Semana que vem Trazemos aí tudo Sobre aqui no canal Fechou? Isso aí mano Deixa o like Se inscreve no canal Pra dar aquela fortalecida Que o link Aqui embaixo Aqui ó Se inscreve mano Se inscreve aí que ó Fortalece muito Me segue lá no Instagram também Pode até comentar minha foto lá Vim pelo vídeo tal Mano É isso aí ó Vim pelo vídeo do City vs Lyon Comenta qualquer foto aí Que é nóis Beleza? Que eu vou tá lendo lá Comentando Respondendo seus comentários Fechou? É isso aí Até o próximo vídeo Falou, um abraço e fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho